Alô, 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 meus queridos amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Beleza pura, prazer em ter você no meu canal. Hoje é dia 7 de março, obrigado do carinho, obrigado a audiência. Aqui ó, acabou de chegar pra mim, escandale de série ouro, 80 abaixo. Não tem nada pra fazer a não ser uma afinação. Acabou de chegar, vou abrir agora pra você ver. Aqui ó, até o fecho de folha dela ainda é original. Ó, linda, maravilhosa, vai estar disponível à venda, tá? Aqui ó, hoje é quinta-feira, vamos ver se eu dibuio ela aqui, vamos ver se até segunda a afinação dela tá pronta. Eu tô sozinho esses dias, meu funcionário aí teve que dar uma descansada, então tô sozinho esses dias aí. Então vamos, a afinação tá sendo sem o seu Thiago Moraes. Por que Thiago Moraes? Você não faz afinação? Não, o negócio é o seguinte, meu amigo, eu dou uma terceirizada na parte da limpeza, né? Colocação de couros e etc, né? Então a gente dá uma terceirizada nessa parte aí, o meu funcionário faz essa parte. Porque se ficar tudo por minha conta, atrasa muito, né? Porque se você pegar pra limpar tudo, apesar de muitos anos de experiência, a minha agilidade em limpar a paleta e tudo, já tem um tempo. Mas eu vou te falar que eu tô meio desacostumado em limpar a paleta. Tem muito tempo que eu não faço isso, tá? Mas, é, aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó, um, novinha, tá? Novinha, 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 escandalizinho aqui, ó, novinha, novinha, ó, folha original, um trem de doido, meu filho, trem de doido, ó. Então vai tá disponível aí, tá? Quem quiser adquirir, entra em contato, que a gente já vai ajeitar pra você, que é só afinar e mandar embora. Cara, nem polimento não precisa, olha só. E outra coisa, meus amigos, eu tô preparando uma dupla caçoto, tá? Uma quarta com dupla ressonância. Vou mostrar pra vocês, aqui, ó. Essa cordeão aqui, ó, ela é uma delícia. Quarta de voz com dupla ressonância. Tiago, o que que é quarta com dupla ressonância? Fica dois castelos aqui dentro, ó. Um. E fica dois castelos aqui dentro. Então esses castelos aqui, eles passam nesse caracol aqui, ó, no caso aqui de alumínio, tem umas que são de madeira. Então ela passa nessa curva aqui. E o som, ele dá uma atrasada no som. É igual uma caixa de som, não tem? A caixa de som não tem um alto-falante? Não tem aquele lugar do grave passar? Então é a mesma coisa. Então nesse atraso que dá aqui, ó, o som chega mais cheio, tá? A safona é muito boa, tá? Já tá afinadinho, as paredes estão limpinhas. Vou mostrar o castelo pra você aqui, ó. É pra você ver, ó. Olha lá, tudo, olha lá, tudo já certinho, tá vendo? Ó, aqui, ó, aí, ó. Tá vendo, ó. Tudo já limpinho, certinho, afinadinho. É só montar. Aí o seguinte. Ela... Essa cordeão aqui, a estética dela é feia, feia. O que que eu tô fazendo? Eu vou fazer uma sanfona all black, tá? Já desmontei o teclado dela, ó. Já tirei tudo, ó. Então eu vou colocar um tecladinho novo, todo pretão. Os botões aqui já estão desmontados. Vou colocar tudo pretão. Vai ficar chique pra caramba. Vou colocar a tampa da... Do Scandale 4S nela. Já tá até pronta, a tampa tá ali fora. Então eu não vou passar ali pra te mostrar. Só porque os pedreiros estão trabalhando. E... E vai ficar top, tá? Então, acredito que lá pro final da semana que vem, a gente vai ter uma dupla solta prontinha, tá? Aí tem que trabalhar, vou fazer a limpeza aqui. Aqui eu fiz um reparo no celulóide onde tinha o emblema. Tem que lixar, dar o agulimento. Tô esperando secar mais. O celulóide é bom fazer isso aqui bem sequinho. Então, tô fazendo isso aqui, certo? E... É... Rapaz, tô igual um menino filmando, né? Sem tripé e mostrando tudo. Aí chegou pra mim uma escandale maestrina, tá? Essa eu vou fazer folha. 120 baixo. Vou fazer folha. Ela é vermelha. Eu vou fazer folha, fazer tampa. Revitalizar o celulóide e afinar. Vai ficar reformadinho também, disponível. Mas eu já tenho uma vermelha pronta. Quem quiser adquirir a escandale maestrina vermelha prontinha, eu tenho. Tá? Outra coisa que eu tô fazendo tá aqui, ó. É uma... Aqui, ó. Uma oito baixo estupi, tá? Uma oito baixo estupi, tá feia. Não vou fazer celulóide. Vou fazer na pintura. Vou ver se eu faço uma pintura estilizada. Tô ainda estudando que pintura que eu vou fazer. Fazer uma pintura estilizada nela. Alguma coisa diferente aí. Vai ficar bonita, tá bom? Então, esses são os nossos trabalhos. Eu não tenho feito muito vídeo na oficina. Essa escandalha aqui, meus amigos. Esses escandalhas aqui, eu vou trabalhar firme nela. Aí, limpar o paletamento dela. Tá? Limpar o paletamento. Trocar os coros, afinar. Se Deus quiser, ela pra... Até segunda. Ela tá pronta, tá? Não vou te falar amanhã. Porque o Thiago Moraes tá sozinho. Então, tem que passar aí final de semana limpando paleta. E tudo, né? Então, tô meio... Tô meio em dívida aí pra fazer isso rápido, tá? Mas, ó... Sanfona é linda, é maravilhosa. Quem quiser comprar uma escandalha. Top. 80 abaixo. Todo original. Até a junta de vedação é original. Sente em contato comigo, tá? 32-999-36-0003. A rifa tá correndo. O sorteio é 14 de abril, tá bom? 14 de abril vai ser o sorteio da escandalha polifônica. Vai ser um prazer entregar essa sanfona pra algum de vocês. Obrigado, carinho. Obrigado, audiência. Fique sempre ligado no meu canal. Aquele abraço. Valeu. Obrigado, gente.